Muito bem, agora a gente fala sobre o aeroporto de Cascavel. Fernanda Tuígo, o número de passageiros que passou pelo local nos primeiros meses desse ano surpreende esse número e também traz à urgência agora medidas que estavam previstas a longo prazo. Fer, diga pra gente. Olha Ivan, esse número surpreende muito. Neste ano, até o momento, de acordo com o levantamento que foi feito pelo município, 160 mil passageiros passaram aí pelo nosso terminal de passageiros aqui do aeroporto. E a previsão é de que até o final do ano esse número seja de 400 mil passageiros. Uma surpresa até mesmo para o município de Cascavel, que esperava sim um crescimento, mas não desse tamanho e num espaço de tempo aí tão curto. Uma média de 33 mil passageiros por mês, comparativamente ao ano passado, em torno de 22 a 23 mil passageiros por mês no ano passado. É surpreendente porque nós fazemos estimativas, né? E talvez seja o período de pandemia e tal, que a gente ficou um pouco retraído em função de tudo que aconteceu, mas e como em tudo que acontece em Cascavel, é surpreendente, né? Os números de 2023 projetam até o final do ano, pelo menos 400 mil passageiros no ano, que era o número esperado para daqui dois ou três anos. E esse crescimento no movimento fez até com que o plano diretor do aeroporto, que estava programado aí para acontecer mais adiante, né? Fosse antecipado devido a esse aumento, esse crescimento considerável no número de passageiros que tem passado pelo nosso aeroporto. Fernando de Lemberg explicou quais são os passos, as fases que devem obedecer esse plano diretor prestes a ser implementado. Prevê a desapropriação de áreas, ampliação da pista, construção de um terminal de cargas e também ampliação do próprio terminal de passageiros. Hoje nós temos as três companhias operando, né? A Gol, a Azul e a Alatã. Essas companhias têm um sistema de logística parecidos, né? Porque os voos saem dos aeroportos regionais, como é Cascavel, e vão para os hubs, né? Que são as centrais, digamos assim. Desses lugares saem os voos de conexões, durante o dia, para as conexões nacionais. E os voos que saem no final da tarde fazem as conexões dos voos internacionais, que normalmente saem 10 horas, 11 horas, meia-noite, para o mundo inteiro. Então, isso nos proporciona que, saindo de Cascavel, nós possamos, em menos de 24 horas, estarmos em qualquer lugar do mundo, talvez com exceção da Ásia, Austrália. Por quê? Porque aí o voo é muito longo e você tem um período maior até de outras conexões. E para que nós possamos ter três voos das três companhias nos mesmos horários, projeta para que nós façamos uma ampliação do terminal de passageiros, para colocarmos um terceiro finger, uma terceira esteira de bagagens, para que, quando os voos cheguem, todos os passageiros, sejam os que embarcam no voo seguinte ou os que desembarcam naquele momento, tenham conforto, espaço. Sobre a segunda etapa do plano diretor, as melhorias devem ocorrer de forma semelhante à primeira etapa desse processo, prevendo a ampliação de todos os espaços do aeroporto e também sobre os equipamentos de segurança. Sobre os cancelamentos de voo, conforme a gente pôde acompanhar nas explicações, Dillenburg reforçou que, de forma proporcional aos grandes aeroportos, os cancelamentos aqui em Cascavel estão dentro da média, uma vez que aqui nós temos voos com maior frequência pela manhã e sem opções de horários logo na sequência, o que traz mais complicações aos passageiros. situação que não ocorre nos terminais de grande porte, tendo em vista o grande número de voos. Então, essa ampliação já está sendo prevista e prevista antes do tempo planejado. Volto com vocês no estúdio. Números aí para comemorar em relação ao melhor aeroporto do interior do Brasil, que é o aeroporto de Cascavel. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Fernanda.